STDZ É o terror da comprovência Me respeita, me respeita, me respeita Pode vir novinho, ligo pra idade não É hoje depois do baile que eu te pago um boquetão Pode vir novinho, ligo pra idade não Pago um boquetão Se envolve sem medo, pode vir novinho Adoro mocilão, dá pra tomar com leitinho Fico sem, fico sem, fico sentando Fico sem, 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 fico sem Ae DJ, se não tocar esse TDZ eu vou embora O DJ, esse TDZ